A Polícia Rodoviária Federal no Piauí está utilizando pela primeira vez na região norte um OCR, equipamento que funciona como radar. O equipamento conta os veículos que passam por seu sinal. Na região norte, ele foi instalado na BR-343, entre Parnaíba e a cidade de Luiz Correia, sexta-feira e sábado último. Já contabilizou nesses dias 13.336 veículos horários de 8 às 23 horas. A finalidade desse equipamento é justamente para que a gente possa estar sabendo a quantidade de veículos que entra na cidade, o fluxo de veículos que entra na cidade. O contador voluntário irá ajudar na elaboração das próximas operações especiais da PRF, principalmente em feriados prolongados. Com o controle, o objetivo maior é evitar acidentes nas estradas e verificar infrações de motoristas. O objetivo maior da instalação do OCR é justamente para que a Polícia Rodoviária possa estar fazendo um planejamento adequado para a quantidade de veículos circulante e que a gente possa estar passando para o usuário uma percepção de segurança pública adequada, para que cada cidadão que esteja aqui em Luiz Correia, ele possa observar que a Polícia Rodoviária Federal está atuante na região. Para a Operação Carnaval, vieram da capital Terezina cinco viaturas e cerca de 15 policiais. Com o OCR, a probabilidade é de que nos próximos feriados, esse número aumente de acordo com o fluxo de veículos. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL